Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui tá frio, eu desisti de fazer só um chazinho, eu fiz um bullying inteiro. Tá bem, bem quente, tá pelando ainda. E como vocês viram pelo título, o vídeo hoje é pra indicar livros, mas pra indicar livros que aquecem o coração, livros pra acalmar, livros que deixem a gente mais tranquilo. E a ideia desse vídeo veio lá do vídeo que eu fiz no começo do mês passado. Eu fiz um vídeo indicando algumas obras que eu acho que podem ajudar a gente a refletir um pouco sobre esse período que a gente tá vivendo, de pandemia, de ficar em casa. Então, alguns aspectos diferentes dessa experiência que eu acho que a gente pode encontrar em alguns livros. E lá naquele vídeo, algumas pessoas pediram pra eu sugerir não livros pra gente pensar sobre isso, mas livros pra gente fugir disso. livros pra gente pensar sobre outras coisas e acalmar a gente um pouco. Então, eu vim fazer esse vídeo pra vocês. A literatura também é isso, né? A literatura serve pra provocar a gente, mas serve pra acalmar a gente também. Então, eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Eu tenho algumas indicações de livro, vocês podem ver aqui uma pilha já do meu lado. Mas eu pensei que essa coisa do acalmar e tal é muito pessoal, né? É muito subjetivo, é uma experiência muito pessoal e tal. E eu escolhi, então, fazer esse vídeo de um jeito um pouco diferente. Eu pensei em sete dicas, sete grupos, sete ideias que a gente pode pensar dentro da literatura e que eu acho que podem acalmar a gente um pouco nesse momento. E dentro dessas sete categorias, digamos assim, eu vou indicar alguns livros, mas eu acho que essas categorias são a grande dica desse vídeo. E a minha primeira indicação pra vocês é reler livros. Eu acho que quando a gente relê um livro, a gente não só reencontra os personagens, o lugar e aquela obra, mas a gente também se reencontra com uma versão do nosso eu passado, que leu aquele livro pela primeira vez. Então, talvez você leia um livro de algum momento muito legal da sua vida, um momento que você curtiu, que estava tudo bem. Pode ser uma maneira legal da gente pensar na literatura e se acalmar um pouco também. A dica que eu daria dentro dessa categoria é uma dica que eu estou fazendo. É um projeto muito legal, está disponibilizando os capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro, lidos em inglês por várias pessoas legais. Agora, quando eu estou gravando esse vídeo, já foram no ar dois dos capítulos, o primeiro e o segundo. O primeiro foi lido pelo Daniel Radcliffe e o segundo pela atriz, gente, eu não vou lembrar o nome dela. É a atriz que fez a Hermione na peça de teatro. A voz dessa mulher é maravilhosa. Então, eu estou ouvindo Harry Potter e a Pedra Filosofal, relendo depois de anos e anos e anos. E o livro da infância, né? Então, para quem tem vontade de ouvir Harry Potter, eu vou deixar em inglês, eu vou deixar o link ali embaixo. Dá para ver o vídeo deles lendo e dá para ouvir. Eu estou ouvindo no Spotify mesmo. Mas, enfim, essa recomendação é mais geral de reler algum livro que você leu em algum momento muito legal da sua vida, que te traga boas memórias, que te traga esse sentimento bom. A segunda dica de hoje é ler livros que se passam em outros mundos. Então, aqui eu estou pensando em alguns livros diferentes, né? Pode ser fantasia, pode ser ficção científica, pode ser até no nosso mundo, mas que se passa num país muito distante, ou às vezes num tempo muito distante. Então, livros que tirem a gente do contexto atual, basicamente é isso. A minha indicação para essa categoria seria As Leituras de Alice no País das Maravilhas. Essa edição é muito legal. O livro do Lewis Carroll, né? Essa edição é muito legal, tem ilustrações da Yayoi Kusama e foi traduzida pela Vanessa Bárbara. Não sei se vocês conseguem ver, a capa é meio de tecido. E a Yayoi é uma artista visual que tem trabalhado muito com essas bolinhas nos últimos tempos. Ela tem toda uma série visual sobre isso. E o livro é maravilhoso, todo ilustrado, tem várias interações e tal. E o que eu acho muito legal de Alice é que leva a gente para um mundo dos sonhos, né? Um mundo diferente do nosso. É um clássico, imagino que a maioria eu tenha lido, mas enfim, eu acho que vale bastante a pena revisitar mesmo assim. Outros livros que poderiam entrar aqui, Senhor dos Anéis, a Ficção Científica tem o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é muito divertido. Então, várias obras assim que joguem a gente para um canto completamente diferente. Minha terceira dica seria se perder no meio de um calhamaço. Eu assumo que eu sou o tipo de leitora que tem uma certa preguiça de ler calhamaços antes de começar a ler. Mas, em geral, depois que eu começo, eu gosto muito da experiência de quando eu volto para o livro, quando eu vou ler de novo, são aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo desenvolvimento. E para mim tem uma coisa muito aconchegante e reconfortante de voltar para esse lugar, sabe? Então, eu acho que é um bom momento para a gente ler calhamaços e se perder na leitura dos calhamaços. Um dos últimos que eu li e que eu gostei bastante é o Here I Am, do Jonathan Seyfried Foward. Ele saiu Como Estou Aqui, pela editora Roco, no Brasil. Ele é um livro que vai acompanhar um drama familiar, que vai ter alguns pontos de vista de pessoas diferentes dentro dessa família. Ele é muito sobre atender às expectativas diferentes. Então, o cara que é pai, mas é filho, mas é esposo, mas trabalha. E tem demandas de vários âmbitos da vida, assim. E como criar esse equilíbrio. E ele vai lidar muito com essa coisa de existir uma crise e tentar chegar num novo normal, o que eu acho que também pode ser interessante para esse período. nada a ver com corona, nada a ver com pandemia, mas que vai desencaminhando questões desse tipo. Então, é um livro que eu gosto bastante e que eu indicaria. Mas, enfim, calhamaços em geral, eu acho que podem ser uma boa ideia para a gente se perder e sempre ter onde encontrar esses personagens de novo. A quarta dica é ler livros pequenos. Pode parecer um pouco contraditória essa dica logo depois da dica de ler calhamaços, mas aqui a ideia é um pouco diferente. Se você está se sentindo um pouco produtivo, acha que não está fazendo nada, enfim, nesse clima assim, eu diria que talvez procurar alguns livros pequenos que você termine de ler logo pode ser motivador, porque parece que você está fazendo coisas, está colocando fim nas coisas. E isso pode ser um sentimento legal também, né? Aqui eu tenho três dicas de gêneros bem diferentes, mas que são livros curtos que eu gosto bastante. Memória. Eu adoro memória e eu acho que tem todo um charme para mim de ler memória. Esse aqui é Um Ano Depois, da Annie Biatsemsky, saiu pela Todavia. Esse livro aqui é um livro de memórias da Annie, que era atriz, que era casada com o Godard, principalmente focado no período de maio de 68 em Paris. Então, eles moravam num apartamento que ficava muito perto do lugar onde aconteceram a maioria das manifestações. Maio de 68 foi um ano bastante, foi um mês. 68 em geral foi um ano, mas maio de 68 foi um mês bastante marcante na história da França, em termos de manifestações sociais, principalmente dos estudantes e dos trabalhadores. E ela vai narrar aqui os acontecimentos como alguém que participou, ela foi em boa parte das manifestações e conversava com pessoas envolvidas, mas ela não estava exatamente organizando. Foi um pouco circunstancial de morarem ali perto, de estarem envolvidos em círculos sociais parecidos e tal. E é um livro gostoso, tem todo esse ambiente de Paris, e esse período de maio de 68 que é extremamente romantizado. Então, tem todo esse clima gostosinho nesse livro. Outro livro curto, esse que eu li esse mês, esse aqui é uma leitura bem recém terminada, para mim é o Jockey da Matilde Campilho. Esse aqui é um livro de poemas que saiu pela 34, a Matilde é uma poeta portuguesa e ela tem algumas viagens para o Rio de Janeiro, então o livro tem muito do Rio de Janeiro. O livro tem muita coisa de cena de viagem, cena de relacionamento, cena de sentimentos de carinho. E eu não sei, ele me passa a impressão de ser um livro muito solar, num sentido assim, muito claro, muito sol, muito amplo. Isso sou eu tentando falar de poesia. Mas é um livro que dá essa sensação, assim, eu acho que pode ser uma leitura interessante para esses momentos, é uma delícia, tem vários ótimos momentos nesse livro. O último livro que eu queria indicar nessa categoria dos livros pequenos, é esse aqui, o Fachadas do Rafael Sica, que saiu pela lote 42. Esse aqui é um livro bem diferentão. Ele é pequenininho mesmo e ele tem esse formato de sanfona. E tem várias casinhas desenhadas. Então o livro é isso, aqui atrás a gente tem só alguns objetos, assim. O que eu acho muito legal de pensar, e o Rafael Sica faz isso com frequência, que é repensar o formato de desenho, repensar o formato de quadrinho. Mas aqui ele vai ter várias cenas de casas, de fachadas de casas. Para a gente que não está saindo de casa agora, né, pode ser interessante dar uma olhada. Mas o que eu gosto muito é que ele vai criando personagens, vai criando piadinhas, vai criando histórias na ilustração. Então, por exemplo, essa. É uma casinha de xerox e tem várias pessoinhas iguais saindo, assim. Então tem todo um certo humor e tal. E pode parecer um livro muito pequeno, assim. Mas, no fundo, se você se envolve com as ilustrações e fica pensando sobre ela, é uma delícia, assim. Então é um livro muito querido e que eu acho que pode ser legal para esse momento também. Pessoal, Gisele da edição aqui. Acabei de pensar em um livro e eu não sei por que eu não coloquei nessa categoria de indicação. Então vocês acabaram de ganhar uma faixa bônus, veja só. Eu estou aqui com as portas da percepção do Aldous Huxley. Gente, é um livro super curto em que o Huxley vai contar a experiência dele tomando mescalina. Então, assim, ele está indo para um outro mundo de pira e de viagem, assim, e tal. E tudo se passa na sala da casa dele. Eu acho que ele, né... É um livro curioso para a gente pensar em tempos de isolamento social. E é muito legal, assim. É um jeito muito legal de entrar em contato com a obra do Huxley e conhecer um pouco mais esse pensamento dele e essa pira que ele teve. Enfim, recomendo também. E a quinta sugestão seria você tentar aproveitar e pesquisar, ler, aprender coisas sobre um tema que você gosta e está afim de saber mais. Esse tema pode ser cozinhar, pode ser aprender um idioma, pode ser aprender sobre algum momento específico da história, pode ser, enfim, várias coisas. Mas aqui eu estou pensando um pouco mais em livros de não-ficção que nos envolvam e que nos façam aprender coisas novas e pensar de jeitos novos. Então, é claro que essa categoria depende muito dos seus gostos pessoais. Mas um livro que eu gostei muito quando eu li e me ensinou coisas de áreas muito diferentes e tem uma pesquisa muito boa é o História do Caminhar, da Rebeca Sounid. Também um livro que vai levar a gente para outros cenários, vai levar a gente um pouco para fora de casa, o que pode ser uma boa ideia, ao menos nas suas páginas. A Rebeca Sounid vai falar sobre o hábito cultural de caminhar, como que ele funcionou em vários momentos, como que a humanidade lida com isso em diversos momentos, como que é hoje, o que significa caminhar, os aspectos sociais e políticos do caminhar. E ela faz uma pesquisa muito incrível, porque vai ter um tantinho de biologia, mas vai ter um bom tanto de história, um bom tanto de funcionamento social, de cultura social. Vai ter muitos pensamentos e muitas referências de áreas diferentes, mas que convergem no tema de caminhar. Então, é um livro muito gostoso nesse sentido que eu acho que ensina a gente coisas de várias áreas. Mas, gente, esse campo é assim, né? O que você curte e o que vai te distrair, vai te mergulhar, assim, né? Então, eu acho que pode ser uma boa ideia. A minha sexta indicação é você voltar a autores favoritos. Não sei se vocês também fazem isso, mas eu tenho uma mania um pouco estranha de tentar não ler a obra completa dos meus autores favoritos tão rápido, assim. Principalmente os que não estão mais vivos, mas, em geral, os vivos também. Para não esgotar tão rápido a obra. Para eu sempre ter aquele pensamento gostoso de eu, ah, eu ainda tenho um livro dessa pessoa para ler e isso me deixa feliz, assim. E eu acho que esse é o momento de, talvez, tirar esses livros da lista de leitura e, de fato, lê-los. Para mim, o exemplo que eu trouxe aqui é a Alice Smith. Eu tenho alguns livros dela que eu não li ainda. Eu devo ter pelo menos metade da obra dela que eu não li ainda. Mas esse aqui é o Winter que eu trouxe para mostrar, que é um livro que eu não li ainda. Mas que deve ser uma das minhas próximas leituras. Eu acho a Alice Smith maravilhosa. Para quem não conhece, ela é uma escritora escocesa. Esse livro aqui a gente ainda não tem em português, mas já tem várias coisas dela traduzidas. Eu recomendo demais, demais, demais. Mas, enfim, a dica é voltar para um autor que você gosta muito e se permitir ler essas coisas. E, por fim, a minha última dica seria se dedicar a gêneros curtos. Então, aqui eu estou pensando em poesia, estou pensando em conto, estou pensando em crônica. Esse tipo de livro pode ser uma boa para quem está com problemas de se concentrar. Porque você precisa se concentrar para uma janela de tempo menor. E, mais interessante, você também não precisa terminar os livros. Você pode só ler textos avulsos, ter ali os livros de contos, livros de poesia, enfim, em andamento. Mas, não ter essa obrigação de ler o livro do começo ao fim. Isso também pode ser gostoso, também pode ser relaxante. Para essa categoria, eu trouxe duas dicas que eu acho que seriam um pouco menos convencionais. Mas, é claro, qualquer livro de crônica, conto, poesia, seria ótimo para isso. Mas, eu trouxe aqui um exemplo de cartas. Esse aqui é o Letters of Note. A minha edição está em inglês, mas esse livro saiu como Cartas Extraordinárias, pela Companhia das Letras. Como o título diz, é um livro de cartas, gente. Então, a edição é belíssima, porque a gente vai ter tanto facsímile das cartas, quanto a transcrição e várias outras fotos que ilustram esses momentos. E cartas são, curiosamente, um gênero muito gostoso de se ler. E são curtas, né? Então, é uma ideia ótima. Além do Letters of Note, do Cartas Extraordinárias, existe também o Listas Extraordinárias, que é muito divertido. E existe também o Cartas Brasileiras, que é uma seleção de cartas do país, feitas pelo Sérgio Rodrigues. Então, os três são ideias muito legais. E eu trouxe um outro também, que eu nem sei como definir muito bem esse gênero, pessoal. Esse aqui é o Tudo Que É Belo. 45 histórias reais. Então, são, tipo, contos de histórias reais, mais ou menos isso. Esse aqui é um livro do The Moth. O Moth é um grupo americano que promove a contação de histórias. Então, geralmente é presencial. E essas pessoas vão lá e cada uma conta uma história verdadeira. O Moth é mariposa. A ideia toda é que, quando se sentava na varanda e ficava conversando, as pessoas ficavam conversando, uma varanda e vinham as mariposinhas e ficavam batendo na luz, assim. E é uma cena que me lembra muito os encontros de família na casa da minha avó e todo mundo ficava lá atrás conversando e tal. Então, é uma imagem que eu acho bem charmosa já por si. E esse livro, então, reúne algumas dessas histórias. E parece grandinho, mas pensa que são 45 histórias aqui dentro, né? Então, elas em si são curtinhas. E tem coisas muito legais, assim. Tem várias dessas histórias que dão um quentinho e várias histórias de amor. Enfim, é muito legal, gente. E amor não só amor romântico, aliás, bem menos amor romântico, mas formas de relacionamento e coisas que acontecem na vida das pessoas, enfim. É um livro muito suave, muito gostoso e muito legal pra gente ouvir uma diversidade de vozes também. Então, é um livro que eu acho muito bom. Bom, pessoal, eram essas as indicações. Queria pedir pra vocês deixarem nos comentários indicações também de vocês. Sejam indicações dentro dessas ideias, dessas sugestões que eu fiz pra vocês. Seja uma nova sugestão, né? Seja uma nova categoria, alguma coisa que tenha te motivado e tenha te acalmado nesse período todo. E caso alguém queira alguma indicação de algum livro, pode deixar aí embaixo nos comentários o que vocês gostam, o que vocês estão procurando, que eu posso tentar ajudar também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.